Olá queridos, graças e paz, sejam todos bem-vindos. Vamos crescer juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. Te convido a se inscrever, você que ainda não é inscrito, deixe lá o seu comentário, o seu like e compartilhe aí caso essa mensagem venha te edificar, tá bom? Bom, aos irmãos, aqueles que já nos acompanham, sejam todos bem-vindos e vamos de mais uma lição com a palavra da graça de Deus. E o tema é a palavra da cruz. Nós sabemos que a cruz tem uma palavra, a cruz tem uma mensagem. Não a cruz no sentido geral, no sentido literal, melhor dizendo, mas a mensagem por trás da cruz. Existe um cântico gospel bem antigo, se eu não me engano é da harpa, que as pessoas cantam Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados cartigados em Jesus. O interessante é que as pessoas cantam essa letra, mas quando nós apresentamos os argumentos bíblicos apontando para aquilo que realmente aconteceu na cruz, as pessoas, as mesmas, ignoram os feitos de Cristo lá. Quando ele disse, tetelestai, está consumado, está completo, a obra foi realizada. E isso é uma mensagem da cruz. Então a cruz, ela contém uma mensagem. E quando nós estudamos esta mensagem da cruz, quando nós adentramos nessa mensagem da cruz, nós passamos a desenvolver de fato a mente de Cristo. O que foi que aquela cruz fez no tocante ao povo judeu, no tocante ao povo que estava vivendo debaixo da lei de Moisés, e o que foi que aquela cruz, ou a mensagem da cruz, ou o ato da cruz fez no tocante àqueles que não eram judeus, ou seja, os outros povos, conhecidos também como os gentios, que não tinham lá a aliança com Deus, que não receberam o primeiro pacto. A mensagem da cruz é uma mensagem muito rica. A mensagem da cruz é uma mensagem reveladora. A mensagem da cruz é um divisor de águas, antes e depois da cruz. Então é necessário que nós, que meditamos nesta palavra da graça, venhamos ter firmezas para assim passar para aqueles que têm dúvida acerca da cruz. Só pegando um ganchinho aqui, principalmente nós, o povo da graça e de Deus, as pessoas... Ah, mas no ano 70 foi determinado todas as coisas, de fato ali todas as coisas se consumaram em 70. Mas não existiria 70, o juízo de Deus em 70, se primeiro não passasse pela cruz. Então, e quando eu digo a cruz, amados, vem aquela questão antiga. Mas era uma cruz ou era um madeiro? Não importa. A questão foi quando Jesus morreu e disse estar consumado. Naquela cruz ali, houve um evento espiritual, um evento literal para o cumprimento profético para os judeus, e um evento espiritual no que tange a ressurreição dos mortos, das primícias e dos gentios que tiveram seus corpos agora glorificados. Tiveram agora, de fato, essa reconciliação, essa aproximação novamente com o nosso Deus. E, obviamente, os gentios de todas as épocas agora, os eleitos, os filhos, teriam novamente esse vínculo restabelecido pela pessoa de Jesus Cristo. Então, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, para aqueles que sofrem. A palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para aqueles que são salvos, a palavra da cruz é o poder de Deus. Porque foi, de fato, na cruz que ele consumou todas as coisas e, no seu sangue, ele estabeleceu uma nova e eterna aliança. É bem verdade, houve ali o cruzamento dos pactos. A profecia escatológica de Mateus 24 teria que se cumprir com a queda do templo. A parose de Jesus teria que acontecer para, aí sim, de fato, haver essa ressurreição daqueles que estavam num estado de separação de espírito com Deus. Que estavam dormindo no Senhor. Essa era a linguagem deles. E os gentios, os salvos, obviamente, receberiam essa reconciliação, essa transformação de corpos para ter, de fato, acesso novamente ao Pai. Nós que nascemos, obviamente, depois da cruz, depois de todas as profecias consumadas lá no ano 70, nós não passamos por este evento de juízo. Mas aquilo, indiretamente, nos atingiu, nos beneficiou. Porque se não fosse a cruz, se não fosse a morte de Jesus pelos judeus para ir derramar seu sangue e aproximar os gentios, não adiantaria nós, gentios, estarmos aqui cantando de galo, dizendo que somos novas criaturas e que já somos reconciliados e que somos salvos. Então, a morte de Jesus, o derramamento não foi pelos gentios, foi pelos judeus para a remissão de pecado, a saber, a transgressão da lei. Mas, indiretamente, aquele sangue, claro, nos cobriu porque aproximou aquele povo que estava de fora as alianças, a saber, os gentios. Então, a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem. Mas, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, o que é o poder de Deus? O poder de Deus é a palavra da cruz. E o que é a palavra da cruz? A palavra da cruz é o evangelho da nova e eterna aliança instituída no sangue de Cristo. Quando nós pregamos, e é válido isso, tá bom, amados? Algumas pessoas, principalmente em graça, estranham quando a gente fala lá dos livros históricos, falam lá do... quando nós falamos dos livros proféticos, lá do Antigo Pacto. Ah, mas vocês estão falando aí da Antiga Aliança. Meus amados, para entender a nova aliança, é necessário retrocedermos na lição histórica do Antigo Pacto. Nós não ficamos presos na história, nós não podemos nos limitar à doutrina mosaica, nós não recebemos como doutrina para praticar aquilo que foi estabelecida para os judeus. Mas tem toda uma história para chegarmos à mensagem da cruz e, consequentemente, à mensagem de Cristo para os gentios, tá bom? Então, quando nós entramos lá nas profecias de Jeremias, Isaías e os demais profetas, é para entendermos a nova aliança. Porque se você não compreende o primeiro pacto, que já caducou, diga-se de passagem, você não vai viver a nova e eterna aliança. Porque o que Paulo pregou, a nova e eterna aliança no sangue de Jesus, é basicamente o resumo da lei. A lei era a sombra e Paulo extraiu da lei, Paulo recebeu a revelação de Jesus Cristo ressuscitado, daquilo que já era profetizado no Velho Testamento, tá bom? Então, eu vejo aí algumas pessoas nos comentários dos nossos irmãos que ministram a graça, Ah, mas isso aí está lá no Antigo Pacto. Sim, não é para você pegar lá o pé da letra como doutrina. Precisamos entrar, como o irmão Geraldo sempre fala aí, com uma luneta da graça, com olhos iluminados, passear no campo lá do judaísmo, da lei de Moisés, para de lá extrair lições para aquilo que nós entendemos como revelação da graça de Deus. E quando nós chegamos no campo da graça, nas cartas paulinas, nós passamos a compreender aquilo que foi profetizado em Jeremias, em Isaías, e os demais profetas do Antigo Pacto, tá bom, meus amados? Então, a palavra da cruz é deveras loucura para aqueles que perecem. Mas para nós que somos salvos, a palavra da cruz é o poder de Deus. Vamos caminhando. Efésios capítulo 2, versículo 13, em diante. Diz assim, Paulo está falando aqui para os gentios. Vocês chegaram perto porque o sangue perdoou os pecados dos judeus e aproximou vocês que estavam longe. O sangue de Jesus fez isso. O sangue de Jesus perdoou a transgressão da lei na vida dos judeus e aproximou os gentios. Então, a importância do sacrifício de Cristo no Calvário. Nós que pregamos o evangelho da graça de Deus, nós não desmerecemos os feitos da cruz, tá bom, amado? Ainda que algumas pessoas interpretem errado as nossas mensagens, uma coisa que eu digo aos amados é o seguinte, que eu aconselho, se é que eu posso dizer assim, nunca receba uma mensagem e nunca assista metade da mensagem sem compreender toda a linha de raciocínio da mensagem. Por exemplo, nós temos mensagens aí no nosso canal que o sangue de Jesus não foi derramado para tirar o pecado dos gentios. Aí alguém falou, peraí, Então, Jesus morreu em vão? Não! É só acompanhar o raciocínio da mensagem. É porque o próprio Jesus disse que ele veio para os céus. Ele enviou os primeiros apóstolos para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora, depois da morte e ressurreição, o evangelho, a mensagem da cruz, resgatou a nossa alma, a nossa atenção, para aquilo que no âmbito espiritual foi realizado. Ou seja, aqueles que estavam separados agora pelo sangue foram aproximados, tá bom? Então, nós explicamos aí por que Jesus... Um exemplo, é uma mensagem que nós temos aí também. Por que Jesus não é mais o mediador? Porque ele já mediou as alianças. Já mediou, já restaurou aquilo que estava caído, tá bom? Ele já edificou em seu sangue aquilo que estava destruído, destruído, que estava separado. Então, todos esses pontos é necessário a gente compreender para não sair aí, ah, mas eu entendi assim, mas não é assim. Calma, devagar, vamos com paciência. Vamos martigar a palavra da cruz, tá bom, amado? Sem ansiedade, sem pressa. Eu lembro que quando eu comecei a ouvir a mensagem da cruz, eu ouvia de 5 a 8 mensagens por dia dos meus irmãos que ministram a graça, com papel, com a caneta, com as escrituras ali, tomando anotações, meditando em cima daqueles textos, para ter, de fato, a convicção estabelecida pelo Espírito mediante aquela mensagem que edificou a minha vida, que edifica a minha vida. E não ficar cheio de dúvida, isso é para os preguiçosos do sistema religioso. Onde o pastor lê o Salmo 23, o abençoado, amém, com aquele olhar sonolento, não confere com as escrituras. Paulo chegou a uma certa comunidade e ele exaltou ali aqueles irmãos que tinham a diligência de olhar nas escrituras, examinar as escrituras para ver se, de fato, aquilo que Paulo estava pregando correspondia lá com os pergaminhos. Os berianos, eles observavam, eles analisavam. Então, é isso que nós devemos fazer. O irmão trouxe esse tema aqui. Vamos analisar aqui a luz das escrituras? É isso mesmo? É essa? Essa é a mensagem da cruz? Essa é a mensagem da nova e eterna aliança? É por aqui mesmo? Para quê? Para que não haja dúvida sobre dúvida. Algumas pessoas têm ouvido mensagens do irmão A, do irmão B, e têm tido algumas confusões e dizem que não querem mais ouvir a graça, porque a graça está trazendo um desconforto, porque um prega assim e outro prega assado. Meus amados, nós temos mentes diferentes. Ninguém vai pensar igual. Cada um vai expor aquilo que tem de capacidade para expor. E cada um de vocês cabe analisar, examinar. E aquilo que o Espírito testificou com você, segura aí nesta palavra. Teve descanso nesta palavra? Segura aí nesta palavra. O que nós vamos estar trazendo sempre aqui é uma mensagem para estar trazendo convicções aos corações daqueles que estão duvidosos, que estão perturbados, estão questionando aqueles que de fato querem entrar no descanso dessa mensagem. Não estou aqui também para ficar debatendo. Ah, você prega assim, por que isso e por que aquilo? Você assiste aí. Até aqui te edificou? Amém. Ah, não me identifiquei? Fique em paz, amado. Tem outros mensageiros aí. Você não é obrigado a ter que aceitar tudo que eu prego como verdade, como você não é obrigado a aceitar tudo que o irmão prega como verdade. Vai lá, examine aí, cresça aí com a palavra de Deus. Tenha suas próprias convicções baseando-se na revelação da graça de Deus como base, como estrutura, como fundamento, aquilo que Paulo deixou e aquilo que o Espírito Santo vai trazendo de acordo à revelação com aquilo que já está escrito e pré-estabelecido, tá bom? Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, pelo sangue de Cristo chegaste esperto. 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio de nós, na sua carne desfez a inimizade. Olha, na carne de Cristo, lá no madeiro, lá na cruz, ele desfez a inimizade. Versículo 15, Efésios 2, 15. Isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem e assim trazer ou fazer a paz. Versículo 16. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus, enquanto os corpos, um só corpo, tendo por ela, pela cruz, matado a inimizade. Então, foi no ano 70 que Deus matou a inimizade? Ou foi lá no Tetelestai na cruz? Na cruz. Ano 70, foi o cumprimento da mensagem da cruz, tá bom? Então, nós entendemos que da cruz até o ano 70 foi o fechamento das profecias escatológicas, da vinda do Senhor, de fato, o juízo sobre os judeus e a aproximação espiritual de todos os salvos, de todos os eleitos, tanto os judeus como o grego ou gentios. Todos os eleitos, todos os filhos, aqueles que obviamente receberam o dom da fé, porque Paulo disse que a fé não era de todos, mas sim dos eleitos de Deus. Então, na cruz, houve a consumação de todas as coisas, o complemento de todas as coisas. No ano 70, houve, de fato, o fechamento de todas as profecias escatológicas, queda do templo, parousa de Cristo. E os eleitos, tanto judeus como gentios, eles foram, aqueles que estavam, obviamente, vivendo a transição da lei e da graça, foram reconciliados em Cristo Jesus, em um só corpo, em um só espírito, em uma só fé, em uma só esperança, em um só batismo, em um só Senhor, e em um só Deus e Pai de todos, e por todos, e em todos. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Então, da cruz até o ano 70, houve, de fato, essa perfeição, este aperfeiçoamento da obra de Cristo Jesus. Então, a importância da mensagem do Cristo ressuscitado, da mensagem da cruz, sabe? A palavra da cruz, na cruz existe uma palavra de bênção, na cruz existe uma palavra de aproximação com Deus, de reconciliação, na cruz existe uma palavra, sabe, de restauração, de edificação, na cruz existe uma palavra para o homem interior, porque ainda que o homem exterior, a carne se corrompa, todavia o homem interior, ele se renova, esse homem espiritual, em Cristo, ele se renova diariamente. Paulo disse, aquilo que você fazia, como a velha criatura, como o homem velho, se você roubava antes, agora vai trabalhar para sustentar aquele que necessita, se você mentia, não minta mais. Então, observe que a mensagem da cruz, ela traz uma conscientização, um caráter novo, na vida dos filhos de Deus. A mensagem da cruz, ela purifica a alma do eleito de Deus. O eleito de Deus, ele pode até estar vivendo debaixo de obras carnais, praticando a impiedade, mas quando ele ouve esta mensagem da cruz, naturalmente há uma lavagem no sentido positivo, há uma lavagem na mente dele, uma restauração, uma renovação no seu entendimento, e ele não aceita mais a viver aquelas práticas do homem na ignorância, no pecado, sabe, nas suas paixões. Ele, naturalmente, tem essa mudança de comportamento pelo Espírito de Santidade que habita e agora começa a manifestar a justiça de Deus mediante o Evangelho, porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, os deseleitos, aqueles que têm o dor da fé, eles compreendem essa mensagem da cruz e, naturalmente, eles vão sendo aperfeiçoados por esta mensagem. Colossenses, capítulo 2, versículo 14 e 15, Paulo diz assim, Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, quem viveu lá a transição, os dois pactos da transição da lei para a graça, o qual nos era contrário, removeu do nosso meio, cravando aonde? Na cruz. Cravando na cruz 15 E tendo despojado os principados e a potestade, o Jesus exibiu publicamente deles, dos principados e das potestades, triunfou na cruz. Na cruz, Jesus venceu os principados e as potestades. Antes que alguém entre aí, novo no canal, ô irmão, e o que é os principados e as potestades? São os demônios? É satanás que foi vencido? Não. Os principados e as potestades eram os líderes religiosos da época. Jesus os expôs publicamente, triunfando sobre eles, na cruz. Jesus venceu na cruz, consumando uma eterna redenção. Jesus os expôs publicamente, desfez, sabe, daquilo que separava as pessoas de Deus. Aquilo que Jesus dizia, que os fariseus, os escribas, eles colocavam um jugo de escravidão sobre a vida do povo de Deus. Eles não moviam nem com o dedo, mas queriam obrigar as pessoas a praticarem as obras da lei. Jesus venceu tudo isso na cruz. Ele cravou na cruz. Ele venceu os principados e as potestades. Isso aconteceu lá na cruz. E eu fecho aqui em Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Paulo diz assim, Mas longe esteja de mim, gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Longe de mim, disse Paulo, esteja gloriar-me, a não ser na cruz. Olha a importância que a cruz tinha para Paulo. Paulo compreendia a importância da obra da cruz. Nós que não somos judeus, nós que não recebemos a lei de Moisés, nós que já nascemos em um pacto de superior, de melhores promessas, nós que já nascemos abençoados com todas as sortes de bênçãos, nós entendemos hoje, com os olhos iluminados, a importância da obra de Jesus naquela cruz. Para que houvesse a ressurreição, foi necessário que houvesse aquela morte. Para que hoje nós nascêssemos abençoados e completos, e completos, plenos em Cristo, aperfeiçoados, foi necessário aquela obra da cruz. Então, aquela obra que houve no Calvário, indiretamente nos atingiu, nos afetou no bom sentido. Então, amados, o Evangelho é isso, é entender o que foi feito na cruz, é separar as alianças, os pactos, para não estarmos vivendo fragmentos de obra mortas, para não estarmos nos sujeitando debaixo de rundimentos fracos e pobres da lei, para não estarmos vivendo debaixo de obras de maldição, mas estarmos vivendo agora sim, nessa nova e eterna aliança, onde Cristo é o cabeça de todo o principado e toda a potestade, onde nós, a igreja, constituída por espíritos aperfeiçoados, porque Deus não é pai da carne, Deus é pai do espírito, os filhos de Deus são os espíritos aperfeiçoados, e não são todos filhos de Deus, tá bom, meus amados? Os filhos de Deus, esses espíritos que estão revestidos de carne, que um dia, quando deixar este tabernáculo, vai voltar para o pai, já aperfeiçoado, salvo e abençoado com todas as sortes de bênçãos, esse espírito que está aperfeiçoado, esse espírito é esse homem interior, onde a justiça de Deus opera, onde o evangelho aperfeiçoa, nos molda, transforma, mesmo estando limitado dentro de uma carne que é fraca, que é podre, que é debilitada, que é caída, porque é uma herança adâmica, mas esse espírito que está dentro deste envelope, ele é diariamente aperfeiçoado pela palavra da cruz, e esta palavra, ela é espírito e vida, e ela produz vida em nossos corações, ou seja, na nossa mente, tá bom, meus irmãos? que a graça e a paz de Cristo esteja reinando no teu espírito, no teu homem interior, que você esteja crescendo a cada dia, sendo aperfeiçoado, de glória e glória, e de quê? de fé em fé, porque o justo viverá da fé, mas não é justo na carne, é aqueles que foram justificados no espírito, os justos no espírito vivem de glória em glória e de fé em fé, que a graça e a paz estejam no teu coração, e guarde esta palavra, e vamos viver a palavra do Cristo ressuscitado, a palavra da cruz. Beijo no coração, e até o nosso próximo encontro.